Tem mais gente vindo por aí, a gente segue revelando os nomes que já estão no limite. Ariadna, a sister do BBB11, fez história na casa e agora quer arrebentar bem longe dela. E olha quem também tá dentro. Gui foi um dos confinados do BBB20, agora vai ser um dos isolados no limite. E já já a gente aumenta a lista de confirmados aqui mesmo durante os comerciais do Fantástico. Fica ligado!